A viagem no tempo é algo impensável nos dias atuais e para a grande maioria dos cientistas é impossível, mas segundo o ex-membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, Michael ou Elf, a viagem no tempo já é uma realidade para os americanos, por exemplo, existem estúdios que falam que a alucinação na verdade são pensamentos que o próprio paciente tem, só que ele interpreta esses pensamentos como vindo de fora do corpo dele, então ele passa a achar que é alguém falando com ele, mas na verdade é o próprio pensamento. Sim, é possível deixar o tempo. Para não amar os semelhantes, muda não te amar os mesmos. Que ele não se conhece a verdade, a verdade está liberta, para mudar aquela outra parte de cara sem um bofetado esta dope. Ele cresce falar mal caput, cresce alerta-lhe, quando? Que ele não morre alguns, que está bem? Mal interpretado. Lucran a seu nome, construir edificações, e que ele não se sabe que está em castelos nem mansões. Seu nome também é instrumento de colonização, dominação, extorsão, manipulação. Um povo te está andando lá, está bem corrompê essa imagem. Projeta loiro e do olho azul, distorção selvagem, para aquele homem tomar providência. Que lá ainda é pouco, seu gente está bem ser enganado, prejudicado os povos. Ele quer saber onde é bem parar, com a sentido de sonhar. O que é de passar, descontrolar, quer saber mais de quê. A alucinação já toma conta dele. Ele quer saber onde é bem parar, com a sentido de sonhar. O que é de passar, descontrolar, quer saber mais de quê. A alucinação já toma conta dele. Do nada acordar num terra desconhecido de novo. Ele olha o monte pregado, cana sentimento de povos. Recitar sabidura na ser passagem, combater idolatria, culto de imagem. O homem fala de problemas sociais, que é que é mais rico. Foi ameaça a ti que fugir, tabaco ou replic. Ele olha que o homem conseguiu paz, numa guerra tribal. Foi chef religioso, político e militar. Mas justiça e igualdade comprometido. Já ser região espiritualmente unida. Ele cresce falar mal caput. Ele perdeu visão. Ele sabia que aquele homem já criou nova crença ou religião. Com aquele homem morrer, alguns de também fazem leis. Interpretar essas maneiras, algumas coisas que ele fazia. Criar punições, para quem conseguisse as fé. E por causa disso também, mas povete também sofrer. Ele quer saber onde é bem parar, com a sentido sonhar. O que é de passar, descontrolar. Quer saber mais de quê? A alucinação já toma conta dele. Ele quer saber onde é bem parar, com a sentido sonhar. O que é de passar, descontrolar. Quer saber mais de quê? A alucinação já toma conta dele. Os conflitos entre cristãos e muçulmanos na República Centro-Africana agravaram-se bastante nos últimos dias. Não para a escalada da violência entre a maioria cristã e muçulmanos na República Centro-Africana. Esta segunda-feira, soldados do Shad abriram fogo junto ao aeroporto de Bangui. Todos os cristãos pensam como europeus, como inglês e americano. E todos os muçulmanos pensam como árabes. Então eles só dividem as minhas africanas de suas raízes. E os africanos devem saber. Eles devem ter o original. E alguém devem ter o conhecimento disso. E eu acho que tenho o conhecimento. que eu quero queira. Isso vai dar o conhecimento. O que é necessário e a cada um. E o que ele devem ter o conhecimento. E a sua mãe, você pode ter o conhecimento. Obrigado.